Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um poema, poema chamado As Pombas, que foi escrito pelo Raimundo Correia. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, quer conhecer esse poema, fique por aí. Bom, pessoal, então, antes de começar a falar sobre o poema, primeiramente, quem é Raimundo Correia, não é mesmo? Então, Raimundo Correia é um dos personagens que fez parte da chamada Tríade Parnasiana. Sim, ele é um dos três nomes mais importantes da Escola Literária Parnasiana do Brasil. Inclusive, o Raimundo Correia se destaca, antes de mais, porque ele tem uma pegada muito subjetiva, muito filosófica. Ele sai, por vezes, da questão maior do parnazenismo, que é ser objetivo, que é não trabalhar com sentimentos, não filosofar. Então, tem alguns poemas dele, como é o caso das Pombas, como é o caso do poema As Pombas, que fogem a temática parnasiana. É um poeta bem interessante. O poema, então, é As Pombas. Deixa eu ler ele aqui para vocês, né? Deixei separadinho aqui no meu livro. Ele foi publicado no livro Sinfonias, do Raimundo Correia, um livro de 1883. E ele diz o seguinte, o título, então, é As Pombas. E ele fala, né? Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outras mais, mais outras, enfim, dezenas. Das pombas vão-se, dos pombais apenas, raias sanguíneas e frescas à madrugada. E à tarde, quando a rígida anortada sopra aos pombais de novo, elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam em bando e enrevoada. Também dos corações, onde abotou os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Antes de fazer uma pequena análise aqui sobre o poema, só falar um pouquinho sobre a estrutura, né, gente, desse poema. Ele é um soneto, e ele tem as rimas, então, nos quartetos, em A, B, B, A, e nos tercetos, em C, C, D, C, C, D. Então, uma estrutura bem fixa aí para a poesia, e todos os versos desse poema, ou seja, cada linha desse poema, tem dez sílabas poéticas. Mas, ele é um soneto em decasílabos. Uma das características do Parnasenano, né, seguir a forma rígida. Bem, gente, mas o que a gente tem que pensar sobre esse poema? O que ele fala ali, né? Ele vai falar, ele vai comparar os sonhos da juventude às pombas. Então, ele fala, né, que as pombas, elas retornam para o pombal. Mas, os sonhos, não, eles se vão. Os sonhos da juventude se vão. E isso, é, isso é uma questão filosófica, né, que ele traz para dentro da poesia, o que torna ele um poeta muito ímpar, porque não é essa a pegada do Parnasenano. A pegada do Parnasenano é a subjetividade sem emotividade. E ele vai trazer toda essa questão reflexiva, essa questão, assim, de existência humana, falando sobre os sonhos, né? Então, eu acho que é isso. Outra coisa, tem aqui, né, tem um poeta modernista brasileiro, que é o Alexandre Marcondes Machado, que fez como se fosse uma paródia com esse poema. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês que eu anotei. Ele fez uma, é uma paródia, né, ele fez uma versão desse poema do Raimundo Correia. E só que ele, o que ele fez ali? Ele pegou a forma de falar dos moradores dos bairros italianos de São Paulo e colocou, misturou com o humor, que é a característica dos modernistas, né, e saiu algo muito engraçado e muito legal. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Ele diz assim, ó, As Pombigna, vai a primeira Pombigna despertada, e mais se outra vai disposta da primeira, e outra mais, e mais e outra, e assim, desta maneira, vai-se embora a tuta pombarada. Ai, eu achei super interessante essa nova forma, né, de ler esse poema. Característica dos modernistas, né, gente? Os modernistas gostam muito de pegar, então, as poesias ditas velhas, vamos colocar uma aspas aí, né, ditas velhas do simbolismo, do parnazenismo, do romantismo, enfim, e reler, né, e trazer essa pegada aí do bom humor. Bom, gente, então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações, já sabem, se tiverem alguma sugestão, algum comentário, deixem aí na descrição do vídeo, e não esqueçam de seguir o Boteco lá no Instagram, e curtir o Boteco no Facebook. E, antes de finalizar, o meu recadinho sobre as minhas aulas, para os alunos que estão se preparando para as provas do vestibular da FUVEST da Unicamp, eu montei grupos de estudos, onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias desses vestibulares. Quem quiser participar desses grupos, ou saber como eles funcionam, basta mandar uma mensagem através dessas formas de contato que vocês estão vendo aqui no vídeo, o meu e-mail particular, ou pode mandar uma mensagem lá pelo Instagram do Boteco, que eu respondo, explico tudo direitinho sobre o funcionamento dos grupos. Dito isso, eu vou parando por aqui, agradeço quem ficou até o final do vídeo, e até a próxima. E aí